Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma página do nosso projetinho, mais uma atividade sobre as letras, o alfabeto. Qual é o nome do nosso projeto mesmo? Cantar e recitar? É só começar! Então, tivemos muitas letras, todas na verdade, e tínhamos músicas e tínhamos poema. E hoje, o que será que vai ter? Será que é música? Mas antes, vamos relembrar todas as nossas letrinhas. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, U, U, qual é a última? O Zê! Vimos anteriormente a letra Y. Aprendemos coisas que começam com Y, nomes que começam com Y, não é verdade? E agora, qual é a letra Z? Zê de zebra, Zê de zabumba, o que mais que começa com Z? O barulhinho da abelha, zum, zum, não é verdade? Então, agora vai ser uma música. Nós vamos ouvir uma música bem legal, ó, que fala sobre a letra Z. Vamos lá? Vamos começar! Zou, 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 zum, zum, por aí Que a zebrinha não vem preira Tava fazendo zorra como nunca ninguém viu Zig, zag, homem, e souza Fazendo zoeira, chamando a atenção Tudo isso porque ela quer Tocar na banda do Mestre Zé O que é que é? Que é a zebra que é? Oca edadou uma na banda do Mestre Zé O que é que é? O que é que é? Que é zebra que é? Que é zebra que é? Oca edadou uma na banda do Mestre Zé O que é que é? O que é que é? E aí, gostaram da nossa música com a letra Z? Então, agora nós vamos fazer várias atividades sobre a letrinha Z. Vamos lá? Vamos falar então sobre o Z. Bem grandão aqui. Treinem aí na casinha de vocês também, tá? Ele é um pouquinho mais complicadinho porque essa parte aqui, ó. Ela é inclinada, ela é meio viradinha. Então, vamos lá? Comecem aqui, ó. Um traço reto, um viradinho. Lembra que eu falei que ele é meio deitadinho? E terminou. De novo, hein? Começamos aqui. Parou. Vira. Parou. Continua. E aí, vamos lá fazer um registro agora? Bem legal? Então, agora, vamos escrever o nome do nosso, do nosso, da nossa palavrinha com a letra Z. Eu escolhi hoje a palavra da, do nome da zebra. Falamos bastante palavrinhas com Z lá na musiquinha. Para vocês prestarem atenção. Zoológico, zebra e muitas outras, né? Então, agora, ó, já é uma dica do que vai ser o nosso registro de hoje. O nosso registro vai ser uma zebra. Então, vamos lá escrever o nome da zebra aqui? Para começar, então, eu preciso da letra Z, não é verdade? Como será que eu escrevo a letra Z? A tia fez grande lá no chão. Mas agora eu vou fazer aqui na lousa para vocês, ó. Um traço deitadinho, olha lá. E um viradinho. Lembra que eu falei que tem que ser, ó, inclinadinho assim? E agora eu termino com o outro deitadinho novamente. Então, ó. Um dormindo aqui, ó, deitadinho. Um já querendo acordar. E o outro, ó, deitadinho novamente. Esse é o Z. E depois do Z? Qual letra que acompanha o Z para formar zebra? Z, a letra E, né? E. E depois? Então, será que é? Bra, bra, bra. Que letrinha será que é essa? Vocês conseguem identificar pelo somzinho, ó? Bra. É a letra B. Mas o B não está sozinho. Ele precisa do... Olha lá. Bra, bra. Qual será? Essa letrinha que dá esse, ó, bra. Essa voltinha na língua, né? É o R. Letra R. E para terminar, zebra. Está lá, né? Olha lá. Então, a tia colocou aqui, com a ajuda de vocês, o nome da zebra. Vamos fazer um registro bem legal agora. É com carimbo de mão. Vamos lá? Vamos lá para o nosso registro, então. Utilizaremos a tinta guache branca e uma cola colorida preta. Pincel para pintar a mão, tá bom? Vocês podem fazer em uma folha colorida. Para depois colar no caderninho de vocês. Quem tiver o caderninho, né? Aquele caderninho da bag, né? E quem não tiver, pode fazer em uma folha normal. E guarda tudo. Depois manda aqui para a tia, tá? Para as tias. Combinado? Vou começar, então, pintando a minha mão. Olha lá. Pinta toda a mãozinha de tinta branca. Olha lá. Ficou assim a minha mão, ó. Agora eu vou carimbar. Vou abrir um pouquinho a mão, tá? Assim, ó. Isso. Aperta, quem quiser, para fixar bem a tinta lá no papel. Agora tira com cuidado. Tá? Essa aqui ficou, então, a nossa zebra. Agora eu vou usar a cola colorida para fazer o quê? As listras. Vamos lá? Aí vocês podem, ó. Se vocês quiserem completar, para a nossa zebra ficar bem, né? Completinha. Porque a minha mão, ó. Ficou um vão. Então, quem quiser completar, se der esse mesmo problema que o meu, pode ser, tá bom? A tia já havia esquecido de falar com vocês que precisa fazer uma cabeça. Então, ó, vocês usam um pincel para fazer aqui, ó. Uma parte maior para ser a cabeça, o pescocinho. Combinado? Então, ó. O meu ficou dessa forma. Continuo aqui. Só para completar. E espera secar um pouquinho, tá? A tia não vai esperar secar, porque eu já estou fazendo aqui na mesma hora. E vai dar certo. Mas esperem aí vocês, para o de vocês ficar bem bonitinho. Essa parte aqui, que já está mais fininha, que já está mais sequinha. Eu vou fazer o rabinho com a minha cola colorida. Vai ser o rabinho. E agora, eu vou começar a fazer, ó. Umas listras, tá? A cola colorida é bom, porque ela tem esse biquinho. E já fica fininho. Mas quem não tiver a cola colorida, pode fazer com tinta guache preta também, tá? É só ir fazendo umas listras, olha. Minha zebra vai ter bastante listras. Certo? E vocês podem fazer com pincel ou com um palitinho, tá? E agora, para finalizar, eu vou fazer aqui, ó. Um olhinho, certo? Vou continuar usando a cola aqui, ó. Para fazer o olhinho. Uma boquinha. Ih, será que está parecendo uma zebra? O meu está molhado, como a tia disse. Talvez não pegue direito. Mas aí, vocês façam ou com tinta mesmo, ou com uma canetinha preta. Se vocês não quiserem fazer com tinta guache, certo? A tia, lembrando que eu fiz uma orelhinha aqui, espera secar, tá? Fiz de novo, porque a tia tinha esquecido da orelhinha dela, da zebra. Vocês podem fazer do jeitinho que vocês acham aí. E a boquinha aberta aqui, ó. Da minha zebrinha também. Lembrando que a tia não é artista plástica. Então, eu não sei fazer direitinho, tá bom? Mas aí, vocês caprichem. Tenho certeza que vocês conseguirão fazer uma zebra mais bonita que a minha, hein? E aí, quem não tem também a possibilidade, quem não quiser fazer com carimbo de mão, com a tinta, faça um desenho bem bonito. Escreva o nome da zebra lá embaixo, tá? Um beijo e até mais!